O Berval está ensinando como é que usa o Handspinner Ostentação na balada, o LED. Olha que da hora, velho. Esse efeito, olha. O cara é mais louco os LED piscando do que o próprio Handspinner. Você não é a polícia? Seja bem-vindo ao canal do GZPJ Informática, finalmente uma vinheta. Coloca outro modo aí, Berval, pra mostrar pra eles. O Handspinner Ostentação. Olha que da hora. Se a gente tiver uma crença vendo um vídeo uma hora dessa, eu já tá com o botão no play pra comprar um desse. Olha que doido, velho. A pessoa fica vendo um negócio aqui, ela fica vidrada, velho. Olha que filé, cara. Como é que fez o circo? Você viu? Tem outro modo? Tem, mais um. Você vai apertando os botões, no caso ele vai mudando os módulos, então. Isso. Nossa, agora ele ficou doido aqui, o celular. E o obturador de luz, o celular fica todo... Olha, tá vendo como ele fica todo oscilando? Uhum. Caramba, olha só. Tem outro modo ainda, não? Não, só esse por último. Erra. É mais legal. Esse... O celular ficou doido. Olha lá. Fez tipo uma figura. Cara, esse Handspinner é da hora, tá? Tem que ser, né? O Handspinner da ostentação, né, mano? Aí você pode levar ele pra balada agora, mano. Leva o pro seu camarote e fica rodando lá. Tá, pessoal? É, tá. É. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma